Música Francisco Guterres Lolo cria desenvolvimento integrado no sustentável Banheira Povo por Confiança. Música Candidato ao Presidente da República, o número sorteio RUA, Francisco Guterres Lolo, continua a relar a campanha eleitoral e o município do Lotem, o tipo comício e a sábado fim da semana nem. Música Durante a candidato a campanha eleitoral e o município do Lotem, acompanha os forças políticas que aliados Sira, os Partido de Libertação Popular, KPLP, Manakaburas Unidade Nacional Timor-Uang, KKUNTO, Naus Verdes de Timor. Campanha de segunda volta eleitoral e o município do Lotem, durante o mandato eleitoral e eleitoral a competência, baseada na Constituição e na Constituição que eleitoral e eleitoral tem que eleitoral. Música Ia intervenção diretor campanha José Manuel Nacvila considera, Timor-Leste atu lauhakmatek, povo Timor-Leste tem que fo confiança baluolo, rodi lidera tan órgão soberano da Hulu que é a nação nem. No hulu ele mandou tomar nisso até nem morris, atu a futura estabilidade do povo de Né, atu a coopera de aquele governo para que atu a solução dos problemas sociais, políticos, econômicos, raio na nação do povo de Né. Também, camaradinha, Timor-Leste atu lauhakmatek, a partir de 2022, batu a 2027, e da precisa presidente da republiqueda, nebema piensos requisitos, atu ucunraida, né, ba oi. Camarada do goro, piensos requisitos. Presidente da republiqueda, que é o mandato a tudo, lo que a romata no papubutomak, no hal o diálogo o emagotu, atu a muntu o órgão do Estado Nenian, ou de buka solução dos problemas sociais. Candidato número da ruak Francisco Guterres Loolo halau campanha eleitoral tipo comissio, o militante no simpatizante Sira e o município Leteng, retan supervisão, o observador nacional, internasional, nomos retan segurança, o ZPN Iteli. Adereto semenis, bem-vinda semenis, ZPN.